Música Hello, my friends do segundo ano! How are you? Como vão vocês, meus amiguinhos? Espero que sejam todos bem. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar com shapes, formas, certo? Quero que vocês abram os materiais de vocês para mim aí na página de número 48, onde a gente vai começar a trabalhar com o nosso conteúdo Shapes are Fun. As formas são divertidas, ok? Bom, quando a gente trabalha com formas, não é? A gente vai perceber que existem várias formas, certo? E aí, nós vamos conhecer na nossa aula de hoje os nomes das formas em inglês. Tá bem legal? Então, ó, a gente vai começar a fazer da seguinte forma, certo? Nós vamos ter aqui algumas formas geométricas e eu vou mostrar para vocês, certo, sobre elas. Olha só! Bom, quando a gente trabalha com as formas geométricas, deixa eu montar aqui para vocês o brilho da tela, para que a gente possa ouvir bem direitinho, tá? Para as formas geométricas, a gente vai perceber que existem várias formas, não é? Que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, tem a estrela, tem o coração, tem a cruz, tem a seta, não é? Tem o triângulo, o círculo, o cubo. Então, várias são as formas geométricas. Olha só! Deixa eu ir aumentando aqui para que vocês possam ver, certo? Bem direitinho aqui. Olha só, tá? Nós temos a cruz, não é isso? Temos a cruz. Temos também crescent, que seria a forma de lua, não é? Heart, que é o coração, story, que é a estrela. E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender bastante sobre esse conteúdo aqui, certo? Que são as formas geométricas. Bom, para a gente começar, vamos observar aqui, então, não é? Quais são as formas que você pode ver nesta página. Então, a gente viu várias. Nós temos círculo, não é? Nós temos, não, na verdade, nós não temos círculo. Nós temos triângulo, nós temos retângulo, nós temos paralelograma, não é? Então, várias são as formas geométricas que a gente vai aprender na nossa aula de hoje, certo? Página 50 do nosso material didático, a gente vai começar a observar quais são, ok? As formas básicas. Então, eu vou falar aqui as palavras e vocês vão repetir aí para mim, tá legal? Depois, a gente vai fazer uma primeira atividade aqui com big ou small, certo? Vamos observar aqui. Nós vamos ter... Bom, as formas básicas. Que diz square. Square é o quadrado, ok? Olha só. Nós vamos observar aqui na nossa imagem. Square. Square é o quadrado. Opa, saiu aqui. Square é o quadrado, não é isso? Depois, a gente vai ver o seguinte. Depois do square, nós vamos ter... Rectangle. Olha só. Rectangle. Rectangle é o retângulo. Vamos observar aqui. Eu vou mostrar para vocês um retângulo, certo? Vamos ver aqui. Rectangle. Olha só. Rectangle. Rectangle. Rectângulo. Rectângulo, certo? Depois, nós vamos ter uma outra forma. Triangle. Triangle. É o triângulo, certo? Triângulo. Então, nós vamos dizer triangle. Triângulo para o triângulo. Uhum. Muito bem. Bem legal, não é? Depois, nós vamos ter uma outra forma que é o heart. Heart é o coração. Tá legal? Heart é o coração. Nós vamos ver também uma outra forma que é star. A forma de estrela. Bem aqui. Mostrar para vocês. Tá? Para a forma de estrela. Vamos observar também o circle. Então, olha só. Nós temos até juntos aqui nessa nossa imagem. Star and heart. A estrela, não é? Star é a forma de estrela. E heart é a forma de coração. E vamos ter também o circle, que é o círculo. Que é a primeira forma que a gente tem. Bem grandão. Bem aqui. Olha só. Circle. O círculo. Tá legal? Então, nós temos todas essas informações sobre as shapes. As formas. Ainda, nós vamos ter outras formas. Como, por exemplo, cross. Não é? Cross que é a cruz. Certo? Nós temos aqui esse formato. É uma forma geométrica. É em formato de cruz. Nós vamos ter arrow. Arrow é quando eu tenho uma seta. Tá bem? Arrow. Certo? E depois, nós vamos ter uma outra forma também, que é o paralelogram. Que eu mostrei ainda há pouquinho para vocês. Não aparece aqui nessa imagem, acredito eu. Tá bem aqui? Paralelogram. Olha só. Paralelogram é o paralelograma. Certo? E aí, baseado nessas informações, nós vamos ter também big or small. Certo? Vamos imaginar duas coisas com tamanhos diferentes. Big, small. Não é? Big em inglês quer dizer grande. Small quer dizer pequeno. Big and small. Big, small. Grande, pequeno. Certo? E aí, baseado nessas informações, a gente vai pular essa primeira atividade aqui da página 51. E vamos realizar as atividades 2 e 3 que estão na nossa página de número 52. Depois, nós vamos pintar a nossa atividade que está aqui na página 53. Vocês vão usar os lápis de cor de vocês para fazer a atividade. Bom, a atividade de número 2 é o seguinte. Nós vamos completar a cruzadinha, não é? The crossword puzzle. Vamos completar a cruzadinha com os símbolos que estão aí. Vamos escrever o nome de cada um deles, colocando cada letrinha no seu devido lugar. Number 3. Nós vamos fazer a word search. Vamos encontrar cores, formas e tamanhos. Ou seja, vamos ter cores. Blue, white, red, yellow. Não é? Vamos ter shapes, as formas. Hard, cross, square. Não é? Que é o quadrado. E vamos ter também alguns tamanhos, como big or small. Certo? Grande ou pequeno, como a gente viu no nosso vídeo ainda há pouquinho. Certo? E aí, depois, nós vamos completar a nossa atividade da página de número 53. Certo? Colorindo esta atividade. Olha só. Então, eu vou já começar a ajudar vocês aqui. Deixa eu pegar meu material. Opa! Olha só quanta coisa legal, né? Então, vamos começar aqui. Bom, nós temos um primeiro triângulo pequenininho. E os triângulos pequenos, nós vamos pintar na cor red. Ou seja, vamos pintar de vermelho. Certo? Todos os triângulos pequenininhos serão pintados na cor red. Ok? The small triangle is red. Ou seja, todos os nossos triângulos pequenininhos serão pintados de vermelho. Beleza? Depois, a gente vai para os big triangles. O triângulo grande, nós vamos pintar na cor green, verde. Certo? O grande triângulo será pintado na cor verde. Ok? The big rectangle is going to be colored in the color brown. Vamos pintar também os retângulos grandes na cor marrom. Deixa eu achar o marrom aqui. Achei. Marrom. Então, vamos pintar na cor marrom. Certo? É marrom? É. Vamos pintar os triângulos na cor marrom. Ou melhor, os retângulos na cor marrom. O círculo, nós vamos pintar na cor preta. Onde está o black? Os círculos serão pintados na cor preta. Achei o black. Uhum. Está bem. Todos os círculos serão pintados na cor preta. Os retângulos pequenos serão pintados na cor amarela e yellow. Certo? Então, bem aqui pertinho da janela, não é? Nós temos os retângulos pequenos e eles serão pintados na cor yellow, ou amarela. Depois, os retângulos grandes serão pintados em marrom. Já pintamos. E os quadrados pequenos serão pintados em laranja. Olha só, na cor orange. Achei o laranja, não. Achei aqui o laranja. Certo? Orange. Vamos pintar todos os quadrados pequenos na cor orange. Certo? Depois, vamos pintar na cor blue, azul, o grande quadrado. Não é o quadrado que fica na frente da casa. Vamos pintar na cor blue. Certo? Depois, vamos pintar o coração que está na porta. The heart is going to be pink. Na cor rosa. O coração da porta vai ser rosa. Certo? E as estrelas serão na cor purple. Na cor roxa. Olha só. Purple. Não. Não é o purple. Este é o purple. Sim. Então, vamos pintar as estrelas na cor purple. Roxa. Certo? E assim, mais ou menos assim. Não sei se vai aparecer aí no meu vídeo por conta da luz. Mas vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Certo? A nossa casinha de formas. As cores que nós vamos utilizar são várias, não é? Temos várias cores aqui. Olha só. Certo? E essas serão as cores utilizadas para que vocês possam fazer atividades de vocês da aula de hoje. Tá legal, meus amiguinhos? E aí, no nosso ambiente virtual, a gente vai verificar, certo? Se as atividades de vocês estão ok. Se precisamos melhorar alguma coisa. Tá bom? E aí, a gente se vê lá. Bye, bye, my friends. Have a nice time. Vejo vocês logo, logo. See you. Bye, bye.